E agora nós vamos ao vivo com o Lucas Leal, que está em algum ponto aqui da cidade de Apucarana, que vai trazendo informações para todos nós. Olha aí, o Lucas Leal. Tudo bem, Lucas? Muito boa tarde, Narciso. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Olha, Narciso, um acidente grave aconteceu aqui na rua Najibidari, esquina com a rua Clóvis da Fonseca, envolvendo três veículos, um Palio, um Gol e uma Pampa, que estava estacionada. O nosso cinegrafista Alair Pavani mostrando este Palio aqui, que ficou com a frente aí parcialmente destruída, ele que estava subindo aqui a Clóvis da Fonseca e acabou atingindo um outro veículo, um veículo Gol, que vocês vão ver na imagem agora. O Gol, que estava subindo aqui na Najibidari, acabou batendo neste Gol, e o Gol acabou girando, batendo na traseira da Pampa, nas imagens aí, como vocês vão vendo. E o que chama a atenção, Narciso, é que um senhor, um senhor estava passando por aqui, com as sacolas de supermercado, quando acabou sendo atingido pelo Gol e ficou prensado entre esses dois veículos, entre o Gol e a Pampa. A equipe do SAMU esteve aqui no local, prestando atendimento a este senhor, que inclusive foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital da Providência aqui da cidade de Apucarana. Então este acidente sendo registrado agora pela equipe da Polícia Militar aqui de Apucarana, este acidente grave, onde este senhor acabou passando aqui, acabou sendo atingido por este veículo, ficou prensado entre a Pampa e também o veículo Gol, e foi encaminhado ao Hospital da Providência em estado grave. A rua aqui na Tibidária está sendo controlada pelos agentes de trânsito da Prefeitura neste exato momento, até que os veículos sejam tirados aqui do local. Então a equipe do SAMU, como eu falei, esteve presente aqui no local, encaminhando este senhor, de idade até o Hospital da Providência, o que a nossa equipe apurou até de momento aqui no local, é que este senhor aí está em estado gravíssimo, viu Narciso? Ele que estava, fez compra em um supermercado, ele mora aqui próximo aqui, foi atravessar a rua aqui, a Najibidária, quando foi aí atingido por estes dois veículos, né, sendo prensado, né, pelo Gol e pela Pampa. O nosso cinegrafista vai mostrar as imagens, né, umas imagens que chamam a atenção, inclusive encortam até o coração, viu Narciso? As sacolinhas que ficaram pelo chão, né, ovo, mistura, com certeza foi comprar para o dia a dia dentro da residência e acabou ficando no chão. Então, este senhor encaminhado ao hospital em estado gravíssimo até o Hospital da Providência pela equipe do SAMU. Se você for passar aqui pela Najibidária, tome muito cuidado com o trânsito, está bastante complicado, como eu falei, o pessoal do trânsito controlando o trânsito neste exato momento entre a rua Najibidária e a Clóvis da Fonseca. Narciso, eu continuo por aqui, posso voltar a qualquer momento durante a programação do Canal 38. Tchau, tchau.